Homem preso por usar a espada de Zelda, Star Wars e suas microtransações, melhorias em Battlegrounds pra evitar miramar e muito mais, tudo isso agora é no Central Point. Já estamos sabendo que o novo God of War será lançado em breve com duas edições especiais, como já mencionamos aqui no Central Point, mas hoje vamos detalhar um pouquinho sobre a estátua lindona que acompanha as edições especiais. A estátua ficou nas mãos de Glauco Long, Igor Cato e também do diretor de arte Rafael Grassetti, que disseram que foi divertido esculper a estátua e que é um trabalho que vale a pena. Eles postaram em suas contas no Instagram imagens do colecionável repleto de detalhes, além de mostrar muito entusiasmo. Realmente é uma coisinha linda e fica mais bonita ainda pra nós brasileiros ao sabermos que os maiores responsáveis por essa colecionável são brasileiros. Parece que a tão famosa Master Sword de The Legend of Zelda não repete apenas o mal, como também pode fazer alguns estragos na vida real. Segundo o Anchorage Daily News, um rapaz identificado como T.P. em Anchorage, Alaska, começou a agredir dois companheiros de quarto, quando Jeremy Tuzruk e sua noiva, com uma criança de colo, tentaram impedir, mas foram também esmorrados. A espada foi usada como arma por Tuzruk contra T.P., que mesmo sem lâmina, era pontuda, além de também uma faca de cozinha. T.P. foi levado a um hospital ferido no lado esquerdo do tronco, enquanto Tuzruk foi apreso e acusado de agressão de quarto grau e por conduta imprudente. Parece que tem gente precisando de um proerde por aqui, não é mesmo? Agredir amiguinho com a espada do Dead of Zelda? Agora eu já vi de tudo nesse Central Point, é sério. A Electronic Arts teve uma conferência recentemente, e ela trouxe notícias que podem deixar os fãs meio pistolados. A EA confirmou que não pretende abandonar as estratégias de microtransações em seus títulos, mesmo após as polêmicas com Star Wars, e de acordo com a empresa, Battlefront 2 é classificado como uma experiência de aprendizado que ajudou a companhia a trabalhar mais próximo a seus fãs. Pois então, meus queridos, se preparem que vai continuar tendo microtransações em games da EA, sim. E ainda falando em EA e Battlefront, a EA confirmou o desempenho abaixo do esperado com o título, já que era guardado para ser enviado 13 milhões de unidades, mas na prática foram apenas 9 milhões de unidades. Mesmo sendo um número respeitável, é realmente bem menor que a meta que a EA tinha. De acordo com Blake Jorgsen, o CEO da empresa, existe a disposição de reintroduzir as microtransações no jogo nos próximos meses, apesar de não terem especificado como isso vai funcionar. É, será que Battlefront 2 ainda vai ter um suspiro de glória? Olha, tá difícil do jeito que tá, e com volta de microtransação, fica mais difícil ainda. A gente já tá careca de saber que Call of Duty sempre faz umas produções de marketing bem interessantes, né? E pra DLC The Resistance não foi diferente. A primeira expansão de Call of Duty World War 2 chegou com um estilo, com um curto live action, com boas atuações, momentos cômicos e divulgação das etapas estratégicas do bom e velho espírito da resistência. Que nesse caso não deu tanto certo assim. Confira o trailer que ele tá bem divertido e já vai juntando as suas tropas pra explorar essa nova DLC do codão, beleza? Caixistas, fiquem atentos que Battlegrounds está trazendo em seu patch recém-lançado a mudança na quantidade de dano recebida pelos veículos. Isso quer dizer que você poderá fazer um dano bem maior ao disparar em direção aos pneus de um carro. Além de que as granadas também darão um dano bem significativo. Há também o fator de que os motoristas terão uma punição mais pesadinha ao bater em objetos ou outros automóveis. Provavelmente isso vai parar de fazer com que os players tenham caixas de metal de invencibilidade e comecem a se movimentar mais a pé no PUBG. Ainda falando em Battlegrounds, comentamos ontem sobre o ódio mortal que os jogadores estão tendo ao deletarem arquivos do PC pra não pegarem o mapa de Miramar. E agora, a Bluehole afirmou que está buscando formas de melhorar o mapa. Segundo a desenvolvedora, ele terá mais prédios e locais com cobertura pra dar mais chances de estratégias. Além de que o novo patch para o PC também trouxe novas rotas off-road e aumentou as chances de tipos de loot em determinadas áreas do mapa. Será então que a hype por Miramar há de voltar? É esperar pra ver e ver se o povo consegue engolir esse novo mapa que tanto estavam querendo. Enfim, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, 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 tchau.